Oi, oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo, e vamos de segunda parte da franquia de terror Teenager da dona Netflix? Vamos! Eu assisti Rua do Medo, parte 2, 1978, continuação direta do primeiro filme, que se aprofunda um pouco mais na história. E eu vou confessar já de cara que ele me deixou bem empolgado pra assistir o terceiro filme, apesar dos probleminhas que nós temos aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E não passarei pela sinopse novamente, porque, apesar da conexão com o primeiro, esse aqui tem o seu contexto próprio. Então a única coisa que eu vou dizer é que existe um assassino no acampamento de férias de verão. Só isso? Vamos à minha opinião sobre o filme. Dá pra perceber que a diretora está criando algo bem mais dark para a terceira parte. A grande diferença entre Rua do Medo, parte 2, e o seu antecessor é justamente isso. Aqui a coisa ficou um pouquinho mais séria. No primeiro, nós assistimos cenas muito mais engraçadas e aquela fotografia mais colorida e divertida. Além das referências a Pânico e a outros filmes de terror da década de 90. Aqui, obviamente, a inspiração vem de clássicos do terror dos anos 70 e 80, como o Massacre da Serra Elétrica ou Sexta-feira 13. E isso faz toda a diferença. Pois estamos lidando com muito mais mortes, muito mais sangue e cenas bem mais fortes. Posso te dizer que a parte 1 parece a irmã tímida perto da parte 2. A diretora não teve medo de criar cenas bem mais gráficas e fazer a matança geral no filme. E isso faz dele, ao mesmo tempo, mais interessante e meio problemático. Interessante porque mostra como a dona Netflix não tem pudores e está disposta a investir em produções que fogem um pouco da curva. É um terror teenager com toques de slasher, como vários outros que existem na plataforma? Sim. Porém, esse não usa aquela fórmula padrãozona que a gente vê no primeiro filme. As coisas são um pouco mais sóbrias, podemos assim dizer. E é aí que ele fica problemático. Porque diferente das inspirações que ele tem, ele banaliza algumas coisas meio sérias em prol do gênero. Todo mundo tem uma história até mais dark do que a do próprio vilão. E o filme aborda isso de uma forma muito leviana. Com cada personagem contando o seu drama em algum momento em que a tensão dá uma caída. Só que nós temos coisas fortes aqui, como problemas familiares e até tentativa de suicídio. E acredito que faltou um pouquinho de responsabilidade do roteiro ao lidar com esses temas. Muito porque alguns deles foram usados apenas como um recurso momentâneo pra gente se importar com um personagem-chave. Quase como um desespero para nós criarmos algum vínculo num filme em que qualquer um pode ser a próxima vítima. Outra coisa, nos clássicos de terror, o assassino tem um background e ele mata por causa disso. Aqui nós temos alguém possuído pelo ritmo ragatanga e pronto. Isso faz com que depois da terceira morte, tudo fique meio chato. Porque a gente só vai saber as reais motivações do real vilão no terceiro filme. Porém, a produção tem coisas boas. Vamos começar pelo elenco que é bem mais sólido do que no primeiro. As protagonistas Emily Hud e Sadie Sink estão ótimas. Elas fazem um bom trabalho em nos manter conectados na história. Muito mais por suas entregas destemidas e inspiradas do que pelo passado das personagens que elas contam em algum momento em que a tensão desce. Agora, quem roubou a cena pra mim foi a Ryan Simpkins. Acho que a performance dela foi a mais consistente e ela teve vários bons momentos de atuação. Ela realmente entrega, principalmente na hora de fazer o seu discurso dramático. O resto do elenco está ali para morrer ou para dar algum apoio para as protagonistas. Mas, no geral, eles estão bem nisso. Não destoam nem para o bem, nem para o mal. Outra coisa que me chamou a atenção é que esse filme poderia ser apenas uma produção de passagem. Ou seja, aquela continuação que realmente é a do meio, sem grande coisa. Porém, a maneira como a história é aprofundada, se conecta com o primeiro e faz um gancho muito bom pro terceiro, valoriza o filme. Novos elementos e contextos são apresentados, coisas que possivelmente o terceiro filme não teria tempo de abordar. Ou seja, isso dá pra parte 2 certa importância dentro da trilogia. Tudo bem que a história demorou um pouco pra engrenar e me pareceu um pouco mais lenta do que o primeiro. Mas quando engrenou, ela exigia um pouquinho mais de atenção minha pra poder continuar ligando os pontos. Ainda acho a coisa das cidades rivais uma coisa desnecessária para o filme. E o policial creepy ainda não foi aprofundado aqui. Mas eu tenho pistas de que ele terá uma participação importante no terceiro. Agora, temos coisas menos inspiradas. Como a fotografia que copia na cara dura os clássicos dos anos 70 e 80, sem adicionar nada de novo pra ela. E o fato de o roteiro sempre ter saídas muito fáceis pra algumas coisas. Algumas bem previsíveis e outras bem difíceis de engolir. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não achei Rua do Medo Parte 2, 1978, um filme ruim. Por isso, ele leva três alienzinhos. Acho que eu comprei muito as protagonistas, que diferente da Dina, são menos forçadas e bem mais interessantes. São menos forçadas e bem mais interessantes. Além disso, o grande mérito desse filme é ter me feito ficar empolgado para o terceiro. Talvez ele realmente seja só um filme de passagem, mas é muito bom nisso. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu Rua do Medo Parte 2, 1978? Curtiu? Não curtiu? Está empolgado pra terceira parte? Deixa nos comentários que eu quero saber. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!